A partida tá acirrada, hein, mano? Tá bem acirrado, time. O filme do Broly é o melhor filme de Dragon Ball que já saiu. Disparado. Vamos ver, será que vai matar? Vamos ver se vai matar, hein? E aí, Junior, como é que você tá, meu querido? Mano, na moral, na moral, o... O que eu mais gosto desse jogo e de jogos de luta em si é que você tem que pensar e reagir de uma maneira muito rápida, tá ligado? Você tem que ser muito rápido pra você reagir. Por exemplo, eu tive segundos pra pensar no que eu ia fazer porque o cara ia vir com tudo pra cima de mim, tá ligado? E o cara veio realmente babando, mas ele podia vir com tudo, ele podia ter dado um bait, tá ligado? Ele podia ter feito diversas coisas ali. E você tem que pensar e arriscar e reagir, seja o que Deus quiser, tá ligado? Eu curto demais esse tipo de jogo por causa disso, cara. Melhor live da cadeiroca. Ó o Vegeta Blue aí, monstro. Mano, esse jogo é o mais lindo de Dragon Ball que eu já joguei na vida. Ele é o mais fiel ao anime nos gráficos, cara. Na moral. Ó a Kefla aí. Time interessante, mano. Eu devo dizer que eu quase nunca enfrentei alguém jogando de Kefla e Cooler. Bem interessante. Vamos ver. Ai, o escudo da 18 me lascou. Esse aqui joga muito, hein, time? Esse aqui joga muito, hein? Aqui nós vai apanhar, hein? Certeza que aqui nós vai apanhar, hein? Ah! Ó o cara, joga demais, irmão. Não me deu espaço ainda. Nice. A conexão dele do combo com o assist no mid-screen também tá excelente. Não dropa frame agora não, time. Vamos tirar o Vegeta de campo, né? Antes que dê ruim. Nossa! Se lascou hard. Nice. Nice. Tomou. Perdeu a Kefla. Isso que dá. O cara não soube a hora de trocar o personagem, ó. Perdeu a Kefla, irmão. Vamos ver esse Cooler dele. O que vai fazer? Se vai refrigerar. Hã? Hã? Gostaram? Ai! As perninhas curtas do Vegeta fez falta agora, hein? Vamos ver, Vegeta. Ai, não deu tempo de dar Vanish. Nice jogada. Bom, Vegeta fez o papel dele. Arrancou meia vida do Cooler. Tá de boa. Tomou. Tomou. Boa, Broly. Broly disparado é o meu melhor personagem, cara. Dude tá bugado dizendo que tem 400. Como assim, cara? Nossa! Passou perto, hein? Vamos level 3 pra deixar ele cair e forçar esse Sparking Blast dele, mano. Vamos lá. Se lascou, hein? Talvez isso daqui é jogo, hein? É jogo, fi. Aqui é Broly, irmão. Super chandão aí, ó. O Broly é o super chandão do Dragon Ball. Broly, mano, o meu Broly traz de volta. É isso. É isso. 400 Dragon Coins, mas na verdade tem 200. Deve ser 400 que você já ganhou no canal em si. Seja bem-vindo de volta aí, Gabriel. Tamo junto, mano. É um prazer conhecer você. O cara mandou, eu mandei um contando com você, né? Ai, vacilei. Ai, nice. A Kefla, esse cross-up que a Kefla tem é tenso, velho. Ai, vacilei. Não saiu o golpe, cara. Se ele não dropar, o Vegeta vai morrer, mano. Não morreu. Ah, tô vacilando muito. Eu tô vacilando muito. Eu peguei já a segunda vez no assistente do Broly e deixei escapar. A Kefla dele é um grande problema, irmão. Eu queria ter assistido o filme do Broly. Aproveita que tem na internet, G. Excelente filme. Essa corrida dela, mano, ela é bem interessante. Dá pra fazer uns combos bem maneiros mesmo. Não sei se eu faria isso, mas ele foi importante pra atirar. Nice agarrão. Cara joga muito, mano. Na moral. Cara joga muito. Beleza. Vamos trazer o Tenshinhan e deixar o Broly ganhar um pouco de vida. Ai, molhou. O Fuller vai dar muito dano agora, cara. Tá tenso. Nice. Poxa. Ele atravessou o Kiblet. Boa. Hum, molhou. Peguei o Cooler dele já. Tranquilo. Tá tenso. Essa partida tá acirrada, hein, mano. Tá bem acirrado, time. Filme do Broly é o melhor filme de Dragon Ball que já saiu. Disparado. Disparado. Vamos ver. Será que vai matar? Vamos ver se vai matar, hein. E aí, Junior? Como é que você tá, meu querido? Apelando para o Arcade? Sempre. Sempre. Vamos lá. Tomou. Beleza. Vamos gastar esse tempo de Sparking dele. Ai, belo cross-up. Belo cross-up. Jogou muito. Vamos lá. Já era. Ele vai ganhar. Ele vai virar o jogo. Nice virada, mano. Que partida. Hum, dropou, mano. Dropou, velho. Eu já tava contando como morto ele dropou, mano. Nossa, que triste pro cara, velho. Foi um puta jogo que ele fez, velho. Ele fez um puta jogo e dropou no final, mano. Puts. Cara, que triste, velho. Coitado do cara, mano. Nossa, o cara emocionou, velho. O cara emocionou. Emocionou. Coitado, mano. Ele ia empatar. Ia ficar um a um. Foi um jogaço, mano. O cara jogou muito. Nossa, velho. Na moral. Tchau. Tchau.